Venho lhe dizer se aguantou errado Não fui o culpado, rogo seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem viver Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Eu já vejo tudo, peço pra voltar Eu já vejo tudo, peço pra voltar